Um transporte mais barato e menos poluente, como os trens de passageiros. Este foi o tema de um seminário da Agência Nacional de Transportes Terrestres e do Ministério dos Transportes. E o repórter Ricardo Carandina traz pra gente mais informações. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. E pra falar sobre este assunto, nós vamos conversar com o representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres e também com um representante do Ministério dos Transportes. Pra começar, a gente conversa com o José Queiroz de Oliveira, que é assessor técnico da diretoria da NTT. Bem, como é que foi esse seminário? O que é que se discutiu nesse seminário? Boa noite. Boa noite. Nosso objetivo era reunir, no dia de hoje, todos os atores envolvidos com o tema de trens regionais aqui no Brasil. A indústria ferroviária, o governo federal, os estados que já têm projetos em curso. E nosso objetivo foram plenamente alcançados. O dia de hoje foi muito produtivo e a ideia era essa, é trazer esse assunto de volta, ter esse assunto à pauta. E a partir daí, um grupo de especialistas vai cuidar desse assunto a partir desse seminário pra estudar os óbvios que existem hoje pra um projeto de trens regionais pra ser implantado no país o mais rápido possível, né? Porque é uma necessidade que se impõe hoje. Tá bem, obrigado então. E a gente conversa também com o representante do Ministério do Trabalho, Euler Costa Sampaio, que é coordenador do programa de trens regionais de passageiros do Ministério. Bem, coordenador, quais são as ações planejadas pelo governo pra ativar esse setor de trens de passageiros, trens regionais de passageiros no Brasil? Boa noite. Boa noite. O Ministério tem hoje, identificado a nível de Brasil, 64 trechos com potencial de exploração para o transporte regional de passageiros. Do horizonte de 64 trechos, nós selecionamos os de maiores demandas, em torno de 14 trechos, e estamos com seis estudos contratados através de convênios com universidades federais. Que é o laboratório de trânsito da Universidade de Santa Catarina, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal da Bahia, fazendo estudos de viabilidade, que seria o primeiro passo lógico pra você identificar a necessidade de implantar o transporte de passageiros ou não. Nós estamos trabalhando com dois estudos conclusos, que é Londrina-Maringá e Caxias-Beto Gonçalves. Esses estudos estão em análise no Ministério dos Transportes e estamos com mais quatro estudos contratados. que é Rio Grande e Pelotas, o trecho da Bahia, Salvador, Feira de Santana, Conceição de Feira e Alagoinha, um trecho do Maranhão-Piauí, que é Codó-Terazina-Autos, e um trecho do Maranhão, que é São Luís e Itapecuru-Mirim. Tá bem, obrigado também aqui ao representante do Ministério do Trabalho. E olha, Renata, esse seminário tratou também sobre o trem-bala, que vai ligar Campinas ao Rio de Janeiro. Renata. Obrigada pelas informações, Carandino.